Uau, que legal! Uau! É de verdade? Que coisa notável! Um espécime praticamente intocado. Não, 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 intocado não. Ele tá congelado. Ô, instrutor, fala um pouquinho pra gente sobre ele. Esse espécime viveu na última era do gelo. Quer dizer que tava mais frio que agora? Bem mais frio, João Ganhota. Na época, o planeta inteiro estava coberto de gelo. E o tanque tá estudando um cara que sobreviveu a isso. Pessoal, não se preocupe. Temos nosso kit de inverno, temos as nossas travas. Estamos preparados para qualquer coisa que venha do tanque ou do clima. Agora, vamos pôr em campo o melhor time de inferno. Dia de jogo no geladíssimo estádio Fortaleza. Não exagera, Brenda. Eu não tô sentindo frio. Tanque contra Superstrikers. Quem é o favorito? O mais importante é saber qual dos times está mais preparado para enfrentar o clima. Surpreendentemente, o Striker está enfrentando as condições do tempo melhor do que o time da casa. Deixando para trás o tanque aqui na Fortaleza. Legal! Shakes! Manda aqui! El Matador tá de olho no gol! Uma abertura fantástica! O time vermelho tá bem à vontade nesse clima nada agradável. Nada agradável? Não sei do que você tá falando, Brenda. Parece que o Superstrikers tá mais preparado do que a gente pensou. Travas especiais. Muito esperto. Tomara que o seu tatara tatara tataravô ajude. Claro que vai! E ele não é meu tataravô, tá bom? Não se preocupe. Os Superstrikers podem estar mais rápidos agora. Mas logo vão desacelerar com o frio. Vamos avançando no segundo tempo e o clima vai ficando cada vez pior. É, um casaco teria sido uma ótima ideia, Mac. O Superstrikers tá pegando bem menos na bola. O Superstrikers tá pegando bem menos na bola. O Tanque ataca bem e empata o jogo. Qual será a próxima surpresa da partida, Mac? Ô, Mac... Quarto dia. A situação piorou consideravelmente. Não foi esse o final que eu planejei pro primeiro episódio, Shakes. É, a gente tá preparado pro frio, mas não pra isso. Pois é, o jogo tá escorregando entre os nossos dedos. Hum, quem sabe a gente consegue vencer escorregando. Mondokahuna? Mondokahuna! Mondokahu o quê? Ah, vocês tão falando demais com o instrutor. Só me passa a bola. Esse é o momento em que o Tanque vai tentar capitalizar o fato de que tá jogando em casa. O Superstrikers tá numa situação complicada. E o Mac também. Sabia que você ia gostar. Parece que o Shake está com seus próprios problemas. Vamos ver se o Tanque consegue fazer dois a um. Fantástica defesa do grande gol! E ele moda direto pro North Shore. O Shake está escorregando! Mas parece que isso é bom. Ah, uma jogada desleal do Capitão do Tanque! Você tá jogando com muita neve, deslizando no meio do campo e sem travas na chuteira. O que você faz? Um, dois, três... Sobe! Shake se impõe um ritmo inacreditável! É só ele e o goleiro! Gol! O Mac, você voltou! Falei que eu me sinto frio, Brenda. Aí, Shakes! Beleza! Super Strikers! Super Strikers!